E aí, bebê? Tudo de boa com você? Começando mais um vídeo para o canal Começando mais um vídeo para o canal Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Roda a vinheta! Então, gente... Ai, tô suada. Iremos estar falando hoje sobre um vídeo, claro, sobre um vídeo, né? Sobre conteúdos. Não, sério. Sério? Então, hoje estarei falando sobre algumas dicas de relacionamentos, tá bom? Aqui é EXPEX. EXPEX. De relacionamentos. Hoje eu sou uma terapeuta chamada L. Sou a terapeuta L Silva e estarei falando sobre relacionamentos. Como se o meu estivesse ótimo todos os dias. Como se o meu fosse o centro das atenções. Como é que se o meu fosse algo surpreendente. É? Não é. Por quê? Porque primeiro, relacionamentos envolvida de duas pessoas e tudo que é em dupla causa dissensões. Assim mesmo como em grupos. Quero que vocês entendam porque é dois pensamentos, são duas pessoas, são vários defeitos, várias qualidades, tá bom? E tudo que envolve outra pessoa, que não seja só você, individual. Causa dissensões. Causa alterações. Porque há... Você planejou a coisa de um jeito e acaba não sendo dessa forma que você planejou, tá bom? Porque duas pessoas juntas tem que ter muita união e principalmente tem que saber lidar, tá bom? Tem coisas no relacionamento que você vai ter que dar uma pausa, você vai ter que parar mais pra ouvir, tá bom? Porque se os dois falando na mesma hora não dá certo, tá bom? Então vai ser assim. Eu irei estar falando pra vocês sobre algumas pautas, tá certo? Sobre algumas dicas de relacionamentos como a primeira. Quando houver brigas por algo, eu acho muito interessante, enquanto um estiver falando, outro se calar. Não por humilhação, tá certo? Mas por ser sábio, ser sábia, tá certo? Porque enquanto os dois estão se falando, nunca vai haver uma junção, tá certo? Nunca vai haver uma, um acordo. Você sempre vai estar querendo falar, falar. Enquanto mais haver falas, haver conversas, vai estar chegando mais conversa, né? Porque essa é a realidade, né? Ninguém quer ouvir calado. São poucos que querem ouvir calado, tá certo? Muitos são assim. Então essa é a primeira dica. Quando um falar, outro se cala. Respeito e principalmente para entrar em um acordo, tá certo? Para entrar em uma ideia apenas, certo? Porque duas ideias geralmente não dá certo, né? Tem que ser uma. A conversa tem que ser sim, sim ou não, não. Então, a segunda coisa que eu vejo muitos casais brigando é a questão de saber lidar com contas. Como assim? Isso. Sempre quando tem contas envolvidas, a coisa fica braba, viu? Porque é uma coisa que é séria, né? Que tira muitas das vezes o sono, muitas das vezes o raciocínio da maneira de pensar. Então, você vai estar trazendo para o seu relacionamento brigas constantes. Porque dívida, bichinha, é um ponto fraco de um relacionamento. Se você não está firmado, fia, o negócio vai abalar e tu vai ficar... Tá certo? Então tem que ter muito entendimento nessa questão de contas, tá certo? Tem que separar economicamente o teu dinheiro e principalmente ser boa, tá certo? De ideias e principalmente de parar mesmo para estar analisando os dois, né? No caso, parar para estar analisando juntos, para entrar em um acordo juntos. A terceira coisa que eu vejo é muitas brigas em questão de sair sozinho. E isso sim. Tipo, muitos casais entram em brigas porque um não conversa antes com o outro. Chega e faz, chega e vai, 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 chega e vai. E pronto, antes não entra em uma conversa, explica o porquê está indo e o porquê vai fazer. Simplesmente faz e não está nem aí, tá certo? Mas não é dessa forma. E isso é para ambos, tanto para mulher quanto para homem. Geralmente são assim e geralmente isso causa brigas porque é como se fosse um desrespeito, tá certo? Como se a outra pessoa não fosse uma coisa qualquer que não precisa estar dando spoiler. Não, essa palavra não. Não precisa estar dando satisfação. E quando é um casal, né, quando se resolvem não ser um, mas ser dois, tudo muda. Você já não é solteiro, você já não é solteira. Você tem que dar satisfação, sim. É como se fosse você e sua mãe, você e sua família, né? Quando está menos de seus 18 anos e mesmo morando com os pais, né? Tem que sim dar satisfação da sua vida, tá certo? E assim é, você sai da casa da sua mãe, da sua família, para formar uma família. E sim, são as mesmas regras da satisfação. Porque é muito importante você falar para o conde o que vai fazer, onde vai. Então, isso forma um pensamento que você é, sim, importante. Que você precisa saber porque você faz parte da vida dele, faz parte da vida dela, tá certo? E mais uma dica é, antes de tomar uma atitude, tá certo? Sentar para conversar é muito importante. Você está sentando para conversar porque os dois vão lutar juntos, tá entendendo? Os dois vão lutar juntos para entrar em um acordo, para entrar em uma conversa, para conseguir uma solução, tá bom? Então, antes de tudo, antes de qualquer atitude, antes de qualquer fazer, de qualquer praticar, é sentar para conversar e explicadamente, abertamente, conversar sobre o assunto, para que não haja problema, para que para ele esteja bom, para mim também esteja bom, tá entendendo? É sentar e conversar porque é na conversa, é no diálogo que tudo dá certo, tá certo? Tudo dá certo, tá certo. É assim, tá bom? Então, essas são as dicas para vocês que eu tenho para dar para vocês. E se você gostar desse vídeo, você já pode estar deixando like, 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 compartilhando, tá bom, com seus crushes, tá certo? E deixando, baixando comentários e se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Porque eu sou, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês, sou iniciante, como vocês sabem. E é muito importante estar aqui interagindo com vocês e ver o seu retorno. Porque eu estou vendo, tá bom? E está me dando, assim, saúde. Não, está me dando, assim, está me enaltecendo. Vamos dizer assim, que está me dando mais coragem de eu colocar a câmera de cima para mim, estar conversando com vocês. É um incentivo, tá bom? Então, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês deixem bastante like. E foi pequeno, porque eu não tenho um roteiro aqui, não, na minha mão, não. Simplesmente eu liguei a câmera e comecei a falar com vocês sobre esse assunto, tá bom? Porque os casais de hoje estão precisando, tá? Estão precisando de dicas, porque principalmente os jovens também. Ele perde muito tempo em WhatsApp, em redes sociais e em coisas que não vai detalhar, vamos dizer assim. Coisas que não vai te ajudar na sua vida de casal. E é muito importante você estar vendo também palestras de casais, porque isso ajuda constante. A vida do casal, porque não é fácil. Viver a dor hoje não é fácil. Eu acho que vocês sabem, e eu acho que vocês jovens que não são casados e tal. Você já ouviu falar, os seus pais falarem, que não é fácil. E você poderia até estar pensando, hum, não é fácil, não sei o que. É, mas não é, tá bom? Só quem sabe é quem vive. Porque como eu falei, são dois pensamentos, são os seus defeitos com o dele, são as suas qualidades com as dele, tá certo? Com as delas, né? Vice-versa. Então, é isso. Não é fácil de forma alguma, mas também não é impossível. Eu cabe você, a você, tá bom? Se relacionar com tudo. Calma. Tá bom? Pra gente não... Entendeu, né? Quebrar o pau não. Quebrar o pau não, tá certo? Principalmente na hora das brigas. Porque é difícil, bichinha, tu se aguentar e não falar a verdade na cara, né? Mas, às vezes, a gente tá falando tudo que vem na cabeça e, afinal de contas, tudo fica bem e só vai martelar isso na cabeça da outra pessoa, tá certo? E vai ficar isso e você vai se arrepender depois, então a gente tem que também tá vendo o que a gente vai falar, o que a gente tá falando, tá certo? Pra que a gente não faça o outro sofrer, né? Porque que amor, né? Que amor é esse? Você tá bem agora e depois que aconteceu uma briga por qualquer coisa, qualquer outra coisa, você já tá metendo o pau e acabou o amor. Então, peraí, né? Calma aí que não é dessa forma. É mesmo. Tudo é o diálogo. É sentar e conversar que tudo dá certo. O acordo tem que vir dos dois, tá certo? Não é só um, isso é que eu vou fazer e acabou. Como eu falei, não é dessa forma. É os dois entrarem em um acordo porque dá tudo bom, dá tudo certo. Então, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E me deixe aí, né, gente? Me deixe aí mais dicas. Se vocês querem que eu faça outra dessa falando sobre relacionamento. Não sei se vocês se identificaram, né? Mas eu tava ali e digo, vou falar sobre isso. E acabei vim falar. Porque eu sou assim, né? Botei na cabeça e tô fazendo. Então, é isso. Certo? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E esse foi o vídeo de hoje. A Namastê. Fim. Fim.